Mas é muito estranho, o som era pra tá altão e agora tá baixo com a configuração alta, não faz sentido, né? Como vocês já sabem, Salles é o maior tatuador do universo e um empresário incrível. E recentemente chegou no meu escritório que muitas pessoas tomaram ciência de um produto chamado Prinker. Ou é Printer? É Prinker. Que nada mais é... Uma caixa, uma mini impressora, como vocês puderam ver agora, que faz tatuagem. Você não precisa mais de um tatuador. Você não precisa mais de um dotes de um talentoso tatuador que aprendeu todo o seu talento no curso de tatu.com.br. Você entra no ebay e compra uma máquina pra se tatuar. Ah, Salles, mas se eu tomar banho, a tatuagem sai. Sai não, meu amigo. A tatuagem é a prova d'água. Não é pra sempre, mas ninguém falou que é pra sempre. Já tô falando que é uma coisa legal. No vídeo de hoje, nós vamos reagir a Prinker. Que é uma impressora que faz tatuagem, como vocês já viram. Eu tô muito curioso porque eu não conhecia. Vocês que me fizeram conhecer... Então, se você não for inscrito ainda, se inscreva, deixe seu like. Estamos rumo aos 100 melhores inscritos. Só depende de você se inscrever aqui pra gente chegar nesse patamar. Vamos voltar aqui só pra eu entender melhor. Insider. We test a temporary tattoo printer. Tá, como vocês podem ver, a tatuagem printer não fica pra sempre. Ela é apenas uma tatuagem de chiclete. Só que ao invés de ser de chiclete, é na impressora. Portátil. É isso aí. Não fica feio não, velho. Fica interessante. Olha, isso nem precisa raspar o cabelo. Não precisa sentir dor. E fica pronto em, o que? Dois segundos? Cara, até a mulher impressionadaça que vai sair a tatuagem. Que isso? Ah, não soube fazer. Até pra fazer uma tatuagem impressora. Dá licença, amigo, que eu tô falando. Pelo amor de Deus, isso aqui é o Cana Salles. Mó tatuador. Esqueci a palavra que eu ia falar. Maior referência de tatuagem no mundo, porra. Deixa eu falar. Ó, tá vendo? Não fica uma tatuagem. Mas a ideia dela é isso. É fazer uma tatuagem temporária. Vamos ver o que ela faz. Se você tiver uma que você deseja que não tenha... Então o Prinker pode dizer... Nós estamos usando o Prinker Pro, que... Gente, não sei se vocês têm visto a minha live lá no Jato de Roxo. Mas eu comprei um computador. Que aqui fora ele é 2.500 euros. No Brasil, ele está 39 mil reais. Vocês entenderam? Mesmo que eu compre em euro, se eu converter em reais, eu vou gastar 12, 14 mil reais. No Brasil, ele está 40 mil reais. Aí eu te pergunto, se um negócio desse que é 550 dólares... Quantos reais ele vai vir? 5 mil reais ou 10 mil reais? Independente do valor que seja. Não vale a pena alguém comprar isso. Compra a porra do chiclete, que é 20 centavos e baba. Dá assim, ó. E cola aqui na... Aqui, ó. Cola. Pronto, aqui, ó. Olha lá, coroa. Viu? De grátis. Não, de grátis. O chiclete também tem que comprar. Mano, é muito caro. Ah, pode crer aqui, ó. Os cartuchinhos de tinta, a bateria... E o líquido que faz, né? A mistura. Mano, é uma impressora portátil. Fica diferente no branco e no negro, igual a tatuagem normal. A tatuagem normal vai ficar diferente no branco e no negro. Isso é racismo? Não, gente. A pele negra e a pele branca são diferentes. Mas o normal vai ser diferente. Olha como é que a vida é linda. Ó, provada. Você vai poder dar aquele mergulho no Rio Tietê sem sair a tatuagem. Vai sair teu braço inteiro. Mas a tatuagem fica. Ó, painel digital. App. Ah, você pode pegar o desenho do app. Qualquer desenho que alguém já tenha feito. Você simplesmente... Gente, pelo amor de Deus. Você pode fazer um diamante na pele. Calma, deixa eu dar play. Olha lá, olha lá. É o diamante? Olha isso. Você pode fazer o diamante na pele e custa só 550 dólares, garalho. E daqui a cima, uma semana vai sair. Vale a pena. Não. Não parece que tem cinco anos, não. Tá bem pior. Uma tatuagem de cinco anos que o tatuador que fez o curso de tatuagem. Não vai ficar assim, não. Vai ficar assim, ó. Sim, não parece um tatuagem. Ah. E? Tá porra. Será que ele consegue fazer uma tatuagem com sombra? Aí já vai ficar diferente. Mano, eu vou te ver. Aí você comprar. Dá cinco, dez de moeda no negócio desse pra ficar assim. Eu taco isso no chão, véi. Depois eu me taco no chão. Tá, provavelmente ele vai vir com... Mano, ele tá apresentando um problema dele cheio... Ele tá apresentando um produto dele cheio de problema e defeito. Qual é a certeza ele vai vir com a solução daqui a pouco? Senão não faz sentido, tá ligado? Ah, vocês são muito burros, gente. Isso aqui não é... Oh, vocês. Eu não. Eu já tinha entendido. Eu só tô explicando pra vocês. Esse site aqui tá testando o Prink. Não é a marca fazendo comercial, ok? Pra colar, né? Pra grudar. O quê? It smells like solventes and Turkish delight mixes together. Turkish delight. Ela tá falando que parece... O cheiro parece como solventes e alguma coisa de turco. Eu não faço ideia do que seja. Eita, caralho. Sabe o que tá escrito ali? Pior que eu sei que tá escrito, porque eu entendo. Tá achando sacanagem? Olha aqui, ó. Rola um pouquinho a... Desculpa, que é muito difícil. Rola um pouquinho a página pra baixo. Clica no botão vermelho e se inscreve. No meu canal, no caso. Não, no canal do Insider. O Insider a gente tá... O bagulho é o canal Salles. Por que você não assiste, velho? Por quê? A boquinha, a boquinha. Mas vem cá, acho que fica mais fácil você tirar o relógio dali, né? Porque tem um quebra-mola no seu braço. Como é que você vai fa... Ela tá tremendo muito pra fazer. Tá, ficou melhor. Mas ela tá tremendo muito pra fazer. Ou seja, até pra fazer uma tatuagem mentira, você tem que não tremer. Ouviu, Farinha? Ah, o negão. O negão tem firmeza na mão, pô. O negão pega com vontade aqui em mim, assim, ó. Eita. Tô brincando, hein, gente? Nossa, ele fez muito rápido. Star Periwell. Ok, começou muito bem. Mas acho que ele passou muito rápido. Ah lá, tá vendo? O olho do Iron Man tá aqui, ó. Ah lá, o amarelo do escudo tá aqui embaixo. Tem que fazer com paciência, mano. O bagulho demora três segundos, você quer fazer em um... E aí, é, não é tatuagem? Tá ligado? Então, como nós fizemos o printer? Bem, primeiro de tudo, a facilidade de uso. Ok, eu também concordo. Não é tão fácil de usar, porque a pessoa tem que ter... ...tattoo is easy. Dinheiro. Eu quero ver um desenho mais complexo, velho. Não tem, né? Tá, isso aqui é um desenho mais complexo. Olha aí, esse já ficou mais legalzinho. Não tá tão ruim. Tá até interessante. Mas eu vou dar meu veredito final aqui sobre esse printer que vocês tanto pediram pra eu falar sobre. A gente, com certeza, todas as tatuagens que ela tem foram feitas com o printer. E isso aqui também deve ter sido feito com... Isso aqui foi muita montagem, porque vocês viram que não fica assim, né? Se ficasse assim ia bombar. A real é que fica assim, né? Vocês têm que ter cuidado com propaganda. Você tá vendo como é que tá aqui? Isso não é verdade. Isso é mentira. O cara acabou de mostrar que isso é mentira. Não fica pretão assim. Agora, eu tenho duas coisas a dizer. Uma, se você tem um estúdio de tatuagem e você tem esse dinheiro pra investir, eu acho que vale muito a pena investir. Porque sempre que vem alguém fazer tatuagem, de vez em quando vem alguém acompanhando que não tem. Ou uma criança, ou um velho, ou um ninja de Konoha. Não importa. Se você tiver isso e você falar pra pessoa, ah, é 50 reais pra você passar, 30, sei lá, você tem que cobrar um valor. Se você fizer 100, no final das contas, se você cobrasse 50, você vai ganhar 5 mil. E é uma coisa muito legal, porque as pessoas vão passar no seu estúdio pra fazer isso, tá ligado? Mas, com certeza, eu acho que isso surgiu de uma ideia de empresa. Vou dar um exemplo. Um evento da... da... da BMW. E aí eles usam esse negócio com o símbolo da BMW e tatuam as pessoas. E as pessoas saem do evento com o símbolo da BMW tatuado, claro. Que é temporário, mas também não é rena. Que rena também é muito perigoso. Inclusive, vocês querem que eu faça um vídeo? Parem de tatuar rena. Porque é muito perigoso. Ou vocês nem sabem que é perigoso. Ou vocês já sabem que é perigoso e não precisam gravar o vídeo. Entendeu? Vocês que mandam. Ó, você tá vendo? Olha a diferença desse aqui pra isso aqui. Vocês têm que tomar cuidado com isso, mas assim... Eu vou falar a real. Esse negócio é muito caro, mas eu acho que como tatuador eu posso investir nisso. Eu vou ser sincero. Se esse vídeo chegar... Sei lá, véi. Se esse vídeo chegar a 100 mil likes, eu compro essa máquina. E quando eu for no Brasil em algum evento ou algum encontro com vocês, eu vou levar esse tatu todo mundo de graça, dane-se. Mas se chegar a 100 mil, eu compro. Porque, como eu disse, não é uma coisa que você necessita. Mas se você já é um tatuador ou tem uma loja que tem uma marca, eu acho legal de ter um investimento. Mas é meio bosta. Vocês já perceberam que eu não sei o que eu falo nos meus vídeos, né? Mas muito obrigado por vocês terem mandado a ideia desse vídeo lá no Instagram, no Discord, seja onde for. Porque eu realmente não conhecia. Tô muito feliz por conhecer. E se chegar a 100 mil likes, eu vou comprar. Eu vou usar, vou gravar vídeo usando. Vou fazer meus desenhos. Enfim. A ideia fica com vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários. E, gente, se inscreve, porque me ajuda muito. E clica aqui no primeiro link dos comentários, que vai estar fixado. Porque é onde eu tenho feito live. E eu espero você lá pra gente conversar e jogar junto. Já é? Até o próximo vídeo. Tamo junto. E é nóis. O Rossenga chegando. O Rossenga chegando. Sangue. E aí E aí E aí E aí E aí E aí